Olá criaturas e criaturas, eu sou Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você, que que é isso Zé Douradinho, é um aparelho de sorda criatura, é um ferro de sorda, vou te mostrar como é que você faz um ferro de sorda, é facinho, facinho, usando um transformador velho. Mas antes criaturas, eu já peço que você dá aquela likeada com força, se inscreva no nosso canal, é, tem que se inscrever no nosso canal, não vai passar batido não viu, se tá, tá, o escreva aí embaixo aí ó, tá em vermelho, cara com o dedo nele agora que você vai, vai fazer parte da nossa família caipira e vai ajudar nós e muito, tá bom criaturas? Bom, tem esse transformador aí, mais miudinho, né, com dois, com, como eu chamo, três só, com primário e secundário separado, né, um para o rio do outro, e facinho de fazer, você pode fazer pirógrafos, aparelho de sorda, né, e tem esse aí que é mais antigo, eu acho que ia ser bem antigão mesmo, esse o primário é para o dentro e o secundário é para o rio, né, para o fora, nesse caso, nesse e no outro caso, né, nós precisa só do transformador, só do primário, né, o secundário nós vamos desmanchar, tirar os fios, aí tem aquele outro processo lá, aquele outro transformador que é mais fácil de tirar, né, que você já escolhe e já serra e tudo, agora isso aí tem que desenrolar, tem muita gente que fala assim, vai desmanchar, mas não compensa desmanchar, não é, vai tirando de fio e fio ali, de volta e volta, né, a solera, né, o passo, para o modo de você tirar ele tudo, é, você lembrando, lembrando sempre realmente que o fio, o secundário, é, o secundário é o fio mais grosso, né, mais fácil de tirar, se você não tiver a carecência de de precisar dele, você pode ir cortando, né, para ficar mais de gelo, né, a solera, esse ladrinho, que nós quer acabar com esse trem de gelo, né, bom, lembrando aí que nós, que esse tempo agora que nós estamos começando aí é um tempo, né, de, de, de criatividade, você tem que usar e botar o tico mais o teco para trabalhar mesmo, né, aí já está acabando, ó, e aí o primário com o secundário é isolado, né, é, é, com papel no trem ali, então você vai tirando até chegar nesse isolamento, aí daí pra frente é o primário, aí você não vai mexer não, porque é um que não vai precisar, né, o que tem o 110, 220, essa aí é a saída, no caso de 12 volts, né, 24, 15 volts, vai depender do transformador que você vai usar, esse aí parece que tem um de 12, né, é, é, agora sim, ó, acabou aí, né, vamos, agora vamos usar o, fazer o, é o que eu, que eu te falei que o processo é o mesmo de pirógrafo, né, de aparelho de sorda, né, e aquele outro, né, sorda de, aquele outro, testando mais uma vez aí, tem, beleza, né, o primário lá, o, cento e secundário, primário 110, 220, beleza, nós vamos fazer agora o secundário, que é só duas ou três volts, né, com um fio mais grosso, e, lembrando que esse é o primeiro que eu tô fazendo, né, eu só andei espiando aí na internet aí, como é que faz o trem, como é que eu faço, eu resolvi criar o meu próprio, é, transformar no meu próprio aparelho de sorda, né, lógico que eu sei que tem uma experiência que nós, você vai dar umas gaitadas, umas risadas de nós, que nós estamos tentando ali, tentando aprender, mas é aquilo que eu te falei, né, que quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né, hoje, a partir de agora, nós vamos ter que usar a nossa criatividade bem mais do que nós já usava, porque senão não vai sobrar aqui nem abóbora na janta, vamos manter o tico e o teco nesses dois neurônios que nós temos aí, bem, é, bem limpinho, né, dar o banho nisso, dar uma lubrificada nisso, que a partir de agora nós vamos precisar bastante dele, porque senão não vai sobrar, não vai ficar pra trás mesmo, né, então, é, é, aquilo, é, tomara que eu esteja errado, criatura, mas eu doidei com a certeza que eu não tô não, viu, então, ah lá, vamos testar, deu, você viu que nós deu uma volta só, né, com fio, é um fio 5 milímetros, eu não sei como é que é a medida desse trem, não, ah lá, o transformador tá vibrando, feito um doido, mas também, ele tava até dentro, ó, viu, deu 2, 2 voltas, é uma volta só, que esse fio de 5 milímetros tem esse cabo, é um cabo de som, ah lá, você viu uma volta completa, né, é, deu 2 voltas, né, é, não é, é o que interessa pra nós, não é voltagem, é amperagem, né, pra quem tem animais um tiquinho, mais do que nós, ele sabe disso, é, que o que vai fazer esquentar, né, tanto o pirografo, quanto o aparelho de sorda, sorda estranho, quanto aquela outra de sorda aí, de ponto, né, e é o mesmo processo, nós vamos ganhar aí, só de transformador, de acordo com o tamanho do seu trafo, do seu transformador, é, vai ser a potência do seu aparelho de sorda, né, é, aí vai depender muito da, nós, estão pegando agora um fio pra fazer a ponta, né, o, 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 que vai sordar na mesa, um fio de cobre também, que eu não sei que medida dessa, que eu sou ruim das trem, viu, grador, eu não sei se é 2,5, eu acho que é 2,5 isso aí, viu, é, lá, só fazer, preparar a pontinha, e nós vamos fazer o teste agora, como é que não vai, como é que não vai fazer que as trem, lembrando que isso aí não adianta se assordar, viu, porque não, porque vai esquentar, então tem que ser só amarrado, ou preso, parafusado, né, no nosso caso, nós vamos fazer enrolado, né, e tá, fui a ponta lá pra dentro dos cabos, lá no meio dos cabos, esse fio que eu tô te falando desse cabo aí, ele mediu 5 milímetros aí, só de cabo mesmo, ele mediu 5 milímetros, e aí com a borracha tudo, dá quase 7 milímetros, 6,5, mais ou menos, então, você vai ser mais inteligente que eu, você vai saber que medida é essa, bom, marrando o próprio fio do, que nós tiramos do transformador, enrolando aí, é, é, bem apertadinho, né, o ideal é que fica bem apertado, menos arrochado, pra passar os contatos, é, os contatos pra ficar bem contactado, né, lembrando aí que nós fizemos errado, viu, nós vamos, no decorrer do vídeo, nós vamos mudar isso aí, de mudar essa posição do transformador, do, 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 e também do, do, desse fio, na outra vez, vão falar, agora que você não esquece de falar, depois, nós descascamos esse fio, viu, o ideal é que descasque, esse fio que nós estamos enrolando, ele tem que estar, porque esse aí é o transformador, ele é isolado, tem que tirar esse isolamento dele, porque esse fio é pra proteger, além de pra aumentar o contato, não é só pra apertar, é pra aumentar o contato, e, e vai também dar uma reforçada aí, pra moda não esquentar muito aí nessa, na, 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 nessa emenda, né, que ele tá no, ele, ele, ele dando contato, ele vai, ele vai ajudar muito, né, é, é, é mais, é aquele que eu falei, é um teste, né, e eu não adianto falar nada a respeito desse transformador, que às vezes o transformador que você vai arrumar aí, vai ser diferente, mas se você arrumar qualquer um, vai dar, viu, vai, qualquer um transformador vai dar certo, o processo é aquele ali, nós passamos, começamos aí com essas duas vortas, essa grossura do cabo aí, nós já escolhemos essa aí, daí pra riba, né, de cinco pra riba, né, porque é o que cabia lá também, pra riba não, é esse aí, é o mais grosso que cabia lá, né, dentro do transformador lá, pra fazer dessas vortas, né, você pode arrumar o mais fino também, que aí o mais fino, você vai crescer de mais vortas, né, porque quanto mais vortas, por exemplo, como a, nós fizemos aí com uma vorta só, você viu lá, deu dois vortos, é, se você botar mais uma vorta, né, ele vai passar, geralmente vai passar pra três vortos, né, mais ou menos três, três e pouquinho, e vai aumentar muito a amperagem também, olha lá, vamos, agora vamos fazer o teste, meio que, agora vamos funcionar, entendeu, olha lá, quer ver, ó, olha, tem que acabar funcionando mesmo, né, lembrando que a nossa sorda ali é uma sorda daquelas fininha, né, aquelas facinhas de derreter, então não gastava essa caloria e tudo, né, você pode ir pra trabalhar com um transformador, com um sordador desse aí, pode ser uma sorda, com essa sorda aí não faz muita diferença, é que não gasta essa caloria e tudo, mas já que nós usamos um transformador desse, com um cabo desse, é pra fazer uma sorda mais pesada, então derreter aquela sordinha ali é fichinha pra ele, né, ó, você tá vendo que ele ficou com as pontas compridas, nós agora vamos arrancar tudo, vamos desmaixar, que é isso, adoradinho, fez oco, treino, é, não, prestou, não, prestou, só que eu quero, ó, é de mudar, né, ele, isso aí ficou, eu quero botar ele mais reforçado, um pouquinho, pra ver se vai aumentar, agora, é, agora que nós vamos mudar as três vortas, é que ele tá só com uma, né, agora vamos fazer mais uma, dar mais uma vorta, até completar mais uma vorta nele, vamos fraxar esse cabo aí até, né, na ponta pra fazer agora, fazer virar do contrário, igual você viu no retrato que tava lá no começo, ó, vira esse cabinho e vamos esticar aquele outro, pra aquela outra ponta dar mais uma vorta, ela já deu, esse é benção, que deu um jeito demais, andou, ó, senhor, ó, é, tá vendo, é isso aí, agora ficou com duas vortas completas, nós não medimos a vortagem nele agora, mas devia ter medido, né, ela agora, aquilo que nós falei gostei no começo, ó, estamos dispelando o fio ali, é o mesmo fio daquilo, né, de cobre, tirando o isolamento dele ali, pra agora, nessa, nessa, é, bobinado que nós estamos fazendo, nessa marri, ele vai conduzir também, viu, ele vai, que aquilo outro conduziu, não, isso aí agora vai conduzir também, vai, vai ajudar na, na, na emenda, né, na, 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 na passagem de corrente aí, de amperagem, no caso, ó, fazendo o mesmo processo, pegamos o outro fio, mais o outro fio daquilo, mas é do mesmo, né, da mesma grossura, pode ser o mais grosso um bocadinho, e agora nós vamos fazer o teste de novo, pra ver se as três vai funcionar, aí só vai assim, vai pegar, fechar curto, não tem perigo não, que isso é pra botar até a mão, se ele encostar uma parte daquela, na, no terra, lá na caixa, não vai acontecer nada, ó lá, vai dar um cabo, né, isolamos mais ou menos ali, agora vamos ver se vai, ó, tá vendo, derreteu com muito mais facilidade, mas aquela sordinha, aquela, essa fininha, mas é bem, essa aí é facinho mesmo, bem molinho, ó, tá vendo, ela começou até a envermelhar o cobre, se apertar muito, ele vai derreter esse cobre, então, o que que nós temos que fazer? Eu preciso que derreteu uma sorda mais grossa, é, 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 ela, isso vamos dando uma pasta só pra, porque, pra ele não carbonizar, né, como mais facilidade, agora é uma sorda grossa, tá vendo, essa aí é bem grossa, mas bem grossa mesmo, essa sorda, parei de, aqueles ferrinhos de sorda do menino aqui, não derreteu ela não, ela é ruim, é bem fraquinha essa sorda, fraca, assim, de qualidade, mas é uma sorda grossa, é um estanho brabo mesmo, e ele derreteu ele, como se estivesse derretendo da outra vez, né, porque agora já tá com mais volta, né, com bastante mais potência, é, mais potente agora, danado, mas eu ainda vou dar uma desmudada, né, porque eu quero, se eu sair, é aquilo que eu te falei, se eu apertar um tinguinho com ele, ela vai torar aquela ponta, né, aí que, vamos fazer um teste agora, aí que nós fizemos, ó, aí nós pegamos um caninho de cobre daqueles de compreensor, né, num pedaço de motor de geladeira, que o velho que tinha ali, tiramos aí um centímetro do caninho, botamos em riba da ponta, aquela mesma ponta que você viu naquela hora, mexemos o martelo, chatamos ela ali, e passamos uma demolimada nela, agora você vai ver, passamos na pasta pra moda estanhar ela bem, ó, você vai ver na facilidade que ele derrete essa soda grossa, esse estanho grosso, agora vamos, as adradinhas, você tá querendo muito? Esse aí é o cabo que nós usamos, um cabo de 5 milímetros, é o cabo que nós usamos, a mesma ponta, outra ponta, agora vamos passar uma pasta nele, dá uma empastada, e vamos estanhar ele pra ver, eu tô com medo de arrebentar, né, eu vou saber que nós vamos trabalhar com cuidado, que é a primeira vez que eu faço um aparelho desse, e a primeira vez que eu uso, não sei se você tem, vai derreter, mas você viu que ela já tá funcionando muito tempo, ele derretendo a soda, e ele não chegou a envermelhar, agora ele envermelhou outra vez, porque ela agora, o arame que enrolou, tá conduzindo também, e a ponta lá, tá dissipando um cadinho do calor, né, pra moda, pra sustentar, ó lá, estanhou bastante, bem novo, ficou bom, deu prazo, a parte de baixo não ficou, não, é, ainda não, você até estranha agora, acho que esse trem não vai estragar mesmo, aproveitando que a ponta do ferro já tá estanhada pro baixo, vamos dar uma volta aí, pra você ver como é que vai ficar o trem, ah, sei lá, vamos caprichar de novo, vamos ver se o trem fica bom, agora vão rolando aí, pra você ver se, né, pra não ficar, não passar a perna, não sei, aí agora você viu que o cabo, ele já tá com, com o cabo, né, o nosso aparelho de sorda aí, que lá no transformador, olha lá, tá vendo, muito tempo que ele tá ligado, e não está, não arrebentou, nem chegou a envermelhar, só esquentou. Gostei, viu, eu, se você não gostou, não preocupa, eu gostei muito do meu aparelho de sorda, o menino que eu vou pegar dele pra ele, né, o menino que mexe com o som, gosta de me estranhar, assiste o cabo aí, e precisa, e é uma luta pra arrumar, pra você ter aquela coisa aparelhinha, agora ele tá satisfeito, viu, se você gostou, dá aquela likeada com força, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família caipira, e não esquece de se inscrever no canal, tá bom, o cabo aí, se você interessa, nós mostro depois, é só você deixar no comentário, nós mostro mais que nós fizemos esse trem. Fica com Deus, e até mais, e naf, naf, nenê, em té.